Você está procurando notícias, análises, informação e a opinião de quem realmente entende do que está falando? Então desligue agora. Agora. Você vai ouvir podcast Desinformação com Arthur Petri e Tiago Carvalho. Muito bom dia pra você que está ouvindo o Desinformação desta quarta-feira, dia 1º de maio de 2024. Eu sou Arthur Petri. Tchau Carvalho. Estamos aí no meio da semana, nesse feriado dia do trabalhador. Estamos trabalhando pra você não trabalhar hoje na quarta-feira. Sejam muito bem-vindos ao Desinformação do Feriadinho. Aviso pra galera do YouTube. Eu vi lá que o pessoal está discutindo muito. Vale a pena assinar? Pra que eu vou assinar pra ouvir podcast? Eu gosto de ouvir no YouTube. O negócio é o seguinte, pessoal. Você não está comprando um produto normal aí que as pessoas vendem pra você. É uma forma de você apoiar o podcast Desinformação. Aí em troca a gente dá várias coisas maneiras. Uma plataforma, os vídeos lá, o RCS Feed. Mas vocês assinando o Saco Show TV, você nos ajuda a manter o Desinformação existindo. Porque se não fossem os assinantes do Saco Show TV, você não estaria vendo nada desse programa no YouTube. Porque ele nem existiria. Tá bom? Então, desde 2019, que foi quando a gente lançou esse programa, ele já foi lançado na base do financiamento. E as pessoas nos ajudaram lá em 2019. A gente não fez isso aqui de graça e depois falou assim, né? Quem quiser. A gente foi arrecadando a assinatura e aí construiu isso aqui. Exato. Se não fossem essas pessoas, você não estaria vendo nada. Tá bom? Então, se junte às pessoas que ajudam a manter o Desinformação acontecendo e existindo. E aí em troca você vai ganhar o acesso à plataforma do Saco Show TV. Que tem um monte de coisa maneira lá que você já sabe que eu falo aqui toda semana. Tá bom? E nossos assinantes estão vendo também o programa ao vivo. Agora é quarta-feira, dia 1º de maio, 9h02. Eles estão ao vivo nos assistindo. Então, junte-se a nós lá no Saco Show TV. E ajude a manter o Desinformação sendo independente e exclusivo e livre e loucura do caralho. Vamos lá. Tá, vamos tirar uma hora gratuita do YouTube e botar 10 minutos. Lembra? Antigamente era 5 minutos. 5 minutos. O de quarta a gente botava só 5 minutos e o de segunda a gente botava meia hora. O de quarta era o extra só para assinantes mesmo. Era um negócio oculto. A gente relaxou muito. Como assim? Deu muita trela para vocês ouvirem. Muita facilidade. A gente deu muita coisa para quem está no YouTube, né? Não, e ainda tem gente com a pachorra de falar assim. Como é que vocês postam um corte que já está na primeira hora do YouTube? Tipo assim. Porque eu quero. Vagabundo. Ué, você assina lá que você vai ter o programa depois da uma hora. Ah, mas quem reclamou? Assinante ou o cara do YouTube? Não, o cara do YouTube, claro. Ah, então fica puto porque repetiu alguma coisa. Ele queria ver uma coisa nova. Ah, entendi. Então assina, vagabundo. Lá tem um monte de coisa nova. Tem 4 horas de programa, segunda e quarta lá para você ouvir. É, o YouTube é uma merda, cara. Mas ao mesmo tempo é que o YouTube é um rio poluído com alguns peixinhos bons, né? Então você joga uma rede gigante. Vem merda. Vem muita merda. Vem saco de lixo. Vem tampa de plástico. E aí às vezes vem um peixe. Aí vem um peixinho dourado, que é o cara que assina e fica em silêncio acompanhando. Então obrigado a você, peixinho dourado, que foi fisgado no YouTube. A gente encontra os peixinhos dourados nos shows. Vários peixinhos dourados que vêm falar assim... É, eu sou assinante lá desde 2019, mas nunca te mandei mensagem, nem nunca comentei nada. Só, Kiko, eu gosto de você. Valeu. Obrigado, Kiko. Tira uma fotinha aí. Esses caras que são os bonitinhos, você vê assim, na galera. É o cara que tá lá no canto, assim, só olhando. Tem uma galera conversando assim, uma rodinha. E tem um cara cabeludo, assim, que ele tá uns 5 metros olhando. Com um olhar triste. Não, e ele tá olhando pra rodinha de conversa e sorrindo, assim. Tipo, feliz porque tá vendo aquilo acontecer. Mas ele não tá nem participando. E ele só vem no final do show. Tira uma foto aí. Então, seja um peixinho dourado você que está no YouTube aí. Para de comentar, para de reclamar. E entenda de uma vez por todas que o desinformação só existe por causa dos assinantes. Tá bom? Eu acho que quando o 3OITÃO fala que homens são mulheres mentais, é sobre isso que ele se refere. Pessoas que estão reclamando. Tipo, o cara que tá... Isso vai fazer sentido. O cara que tá lá no comentário do YouTube e fala assim... Ah, você já... Na uma hora eu já tinha esse trecho. Você vai botar um corte que já tem nessa uma hora. Ele basicamente tá exigindo um comportamento diferente do que você tá tendo. Ele basicamente tá se comportando como a sua mulher. Como um chefe, né? Ou como a sua esposa. Por que que você tá se mostrando nesse lugar feminino de exigir uma coisa do seu macho, porra? É. Me passa mais a vibe de um chefe. Só que ele não fez nada pra ser meu chefe. Ele é só um... Um cara qualquer. Mas tem alguma coisa dentro dele que ele acha que ele é um chefe do mundo e das pessoas que ele acompanha. Depois que inventaram o direito do consumidor, ficou essa pativaria. Acabou, acabou. Tem um cara... Ele é aficionado pelo meu corpo. Então quando eu venho com uma camisa larga... Uma camisa tipo essa, que é um pouco mais apertada... Eu falo assim... Nossa, o Thiago, ele tá tomando bomba. Ele tá com os bração. Ele tá forte. Aí o mesmo cara, quando eu venho com uma camisa larga, ele fala assim... Ué, o Thiago tava forte semana passada, agora ele tá magro. O que que acontece que uma semana ele é forte e outra semana ele é magro? Não, no Vilelo o Thiago tava com os bração, por que que agora ele tá parecendo que ele tá magro? É o mesmo cara sempre. O mesmo cara. É muito bom. Mas isso é divertido. Isso não tá reclamando, exigindo nada. Mas a vida desse cara deve ser um lixo. É, mas é um entretenimento pra nós alguém ter uma vida lixo, assim. É. E a gente pode conversar aqui sobre isso. É verdade. Ele não tá exigindo nada de ninguém. É verdade. A pessoa tá deixando o seu lixo interior sair pra gente ver e ter contato. É. Então continue assim. Você tá legal na sua vida. Tá maneiro. Agora os outros que eu reclamando... É... Não sei, cara. A gente não pode fazer nada, tá bom? Acho que uma coisa que confunde também é que a turma não entende que a gente não produz pro YouTube. A gente não tá agora se comunicando com o YouTube. O que acontece é que a gente tá fazendo pro Saco Show TV e depois vai algumas coisas pro YouTube. Mas a nossa interação não está sendo agora com o YouTube. Eu acho que isso confunde a turma também. Tipo, sim. É que é difícil de entender porque não é um padrão que tem por aí. É, é. Que nem tem amigos meus que depois que eu entrei aqui começaram a ouvir e eles falaram... Tá, por que que cortou? Tem mais? É só isso mesmo e tal? Não sei o que. E tipo, mesmo que tá falando no começo do programa, quando alguém tá falando um anúncio num programa que você assiste, você não presta atenção direito. Aham. Sim. Eu acho que é isso que rola, sim. Sim. Aí o cara falou, é por que que acabou do nada? O editor é burro? É. Porra, cortou exatamente nessa parte. Por que será? Você leu o que tá na tela, caralho. Ele entendeu uma parte do que a gente quer fazer, só que ele não ligou os pontos. É louco porque fica um negócio embaixo dizendo assim, quero assistir completo, o tempo inteiro, fica o vídeo inteiro, o negócio assim, quer assistir completo, acerta, saco de TV. Ih, essa tarja de assistir completo... Tá atrapalhando. Tampou o vídeo que eles mostraram, hein? Adivinha um lugar onde não tem uma tarja pedido pra você assinar, cara? Adivinha. A tarja tapou o vídeo. Tem o grande argumento também que é o... Ué, mas o Joe Rogan, que é gigante, ele não cobra e o podcast dele é o maior do mundo. Ah, e vocês vão querer cobrar pelo conteúdo de vocês? Quando a gente lançou o Soco Cheio TV, teve um comentário assim, o cara falou isso. Ué, o Joe Rogan, o maior podcast do mundo, ele não cobra nada. O brasileiro tentando usar a mente dele, né? Porque ele tem a mente, a mente tá ali com as suas funcionalidades. Ele tem, só que ela... é melhor não usar. É tipo eu tentar dirigir uma Ferrari, né? Um brasileiro tentando usar a sua própria mente. Não tenta, deixa parada a Ferrari. Eu acho muito otimista chamar a mente de um brasileiro normal de Ferrari. Eu acho que é tipo assim, o cara tentando usar aquelas bicicletas com motor de geladeira antiga e ele vai fazer um barulhão e vai andar tão rápido quanto uma pessoa normal. Tipo, é melhor que você não use. Anda a pé. Tipo assim... Que é o seu lugar de brasileiro. Toda vez que você tiver um insight na sua cabeça de que algo está errado e você deve comentar sobre esse algo, desista. Desista. Você muito... Cara, você está errado. Provavelmente o que você pensou é o contrário da realidade. Tipo, desiste de falar o que você quer falar. E se você tivesse as opiniões corretas sobre o mundo, você teria isso aqui, o microfone na sua frente, você estaria falando para milhares de pessoas. A realidade é implacável, né? E elas estariam pagando pra te ouvir. Então fica na sua aí. Exato. Quantas pessoas estão pagando pra te ouvir? Exatamente. Esse é o meu argumento a partir de agora. Ah, e deve ter cara que deve ter isso muito... muito recalcado dentro dele. Como assim? Porque ele queria ter alguém ouvindo ele. E ele olha pra gente e fala... Se eu não tenho, por que alguém quer ouvir esses caras? Por que alguém quer ouvir dois caras falando? Ele está se botando como... Ele está balizando a realidade pela qualidade dele mesmo. Se ninguém quer me ouvir, se ninguém dá atenção pra mim, se eu não tenho nenhum seguidor, se tudo que eu faço dá errado, por que tem dois caras aí que estão conversando e estão cobrando pela sua conversa? Também não sai, não sai daí também. E eu acho também que a caixa de comentários é um lugar onde o cara finge que ele está de alguma maneira na frente do microfone também. Ele está participando da... É o momento dele. É, eu acho que tem essa sensação. Tipo, se eles estão ali conversando e falando as coisas que eles acham, por que eu não posto também aqui na caixinha de comentários? Tipo, o cara que complementa uma piada de um Reels, de alguma piada, né? Você posta um Reels de alguma coisa, aí o cara complementa. Tipo assim, eu vou... Eu vou ver essa coisa aqui, que é... Vou usar como base, como material, como matéria-prima pro meu... Pro meu ato. Vou dar... Sim, entendi. Tipo, o seu Reels que você posta lá, num trecho aqui do Saco Show Podcast, é só uma plataforma para o ato principal, que é ele. Sim. Que ele vai pegar aquilo que já está pronto, vai subir em cima e vai dar o toque final dele, assim. Então, eu acho que a caixa de comentário é um lugar que o cara... É um lugar pra maluco. Mas ele tem um pouquinho da sensação de como é estar aqui. Spotlight. Do jeito que a gente está agora. Ele queria muito estar participando de alguma conversa, de alguma discussão e mostrando a sua personalidade pras pessoas. Só que a vida te colocou aí, cara. Você não é o cara que as pessoas querem ouvir. Somos nós as pessoas. Então, você ouve e fica quietinho aí. Tá bom? Que nem o cara que vai no show e fica sentado num canto e depois agradece e vai embora. E tem uns que vão no show e toda piada o cara fala alguma coisa. Ele complementa alguma coisa. É, tinha isso aí na época. O cara queria participar do show também. Mas provavelmente esse cara deve comentar muito na internet também. Bom, mas é isso aí. Acesse o Saco Cheio TV aí e fica quieto. Qual que era o... Isso é o slogan do Saco Cheio TV. Assina e fica quieto. Qual que foi na segunda-feira o assunto que os caras ficaram falando também? Teve algum? Ah, o de Jesus. Da ressurreição. Deu Merlin esse? Ah, os caras gostejaram. Não é assim. Blasfemaram. Blasfemaram. Na Bíblia está escrito aqui que Jesus, não sei o quê, ele não ressuscitou em espírito. Ele ressuscitou num corpo glorificado. O Henrique Cristo, pô. É um corpo glorificado. Nossa, o que eu bloqueei de gente no canal no YouTube. É muito gostoso isso. Eu não vi. Eu parei de ver comentário do Desinformação porque já... Tá num lugar assim que já não tem mais nem como controlar. É uma praga que já foi. Já essa lavoura já foi estragada. Não, eu tô lá com a máscarazinha aqui na cara, com o sprayzinho... Tentando controlar a praga. Os insetos caindo e sobrando nada de planta, tá ligado? A plantação já tá meio... Sim. Lança-chamas. É, lança-chamas que destrói não só o inseto, mas tudo. O cara fez uma queimada, né? Eu vou controlar a praga, foda-se tudo. Depois eu planto de novo. Vamos ver o que acontece. O importante é matar essas coisas aqui. Mas lá eu parei de entrar porque não tava mais nem... Tipo assim, não é nem mais... Você nem reconhece aqui a... Não. Eu entro nos comentários do Desinformação do YouTube e penso... Ué, eu criei isso. Não, não pode ser. Isso aqui é o pod-par? Será que é um flow? O que que tá acontecendo? Por isso que é aquela coisa, cara. O budismo tá certo. Tem que fazer as coisas. Não pelo resultado. É pela sua inclinação. Qual é a sua inclinação nesse mundo? Você tem vontade de fazer o que quando você acorda? Então pega isso e faz até você morrer. E vê o que acontece. Mas não é pelo que acontece. Pelo resultado. Talvez vai dar um resultado, mas continua fazendo. É, e hoje é mais difícil de aplicar esse princípio por causa dos comentários. Os comentários entram na mente das pessoas e elas começam a produzir de acordo com o que elas estão lendo nos comentários. Ah, sim. Muita gente faz isso e aí cai nessa enrascada. Já viu o perfil de coisa de saúde mental que o cara tem, sei lá, um milhão de seguidores e os vídeos do cara é... O cara na rua falando umas frases decoradas? Não, nunca vi isso. Tipo assim, quando você age assim em público, o seu cérebro se comporta deste jeito. Tipo, o cara tá falando uma frase decorada e um conteúdo que ele chupou, assim, todas as frases. Não é nem só a ideia, não. É todas as frases e vírgulas de um conteúdo inglês traduziu. E ele vai na rua e faz um reels disso. Aí tem, tipo, um zilhão de comentários de seguidor. Ninguém tá percebendo... As pessoas perderam a capacidade de perceber quando uma pessoa tá falando uma coisa que ela tá acreditando. Ou uma pessoa que decorou uma coisa e traduziu um negócio de um outro vídeo e tá reproduzindo de maneira preguiçosa. Tipo, acabou. Acabou, não tem... Não existe crivo, não existe nada. Na era em que mais se fala sobre senso crítico é onde ele sumiu. Pode ter sido... Na era que se fala mais de putaria, de sexo é quando as pessoas menos transam, né? Estatisticamente falando. Então, é a era do falar. Mas as pessoas acham que elas têm senso crítico. Isso é uma coisa incrível. Elas acham que elas estão analisando as coisas de uma maneira muito interessante quando elas largam um comentáriozinho, alguma coisa séria por aí. Eu não sei... Eu lembro que... Você acha que o que move o cara é falar assim, não, na verdade Jesus não é... Não, ele acha que ele tá tendo um senso crítico? Ele acha que tá tendo, mas aquilo é só uma coisa que atingiu ele a nível pessoal, porque é uma crença pessoal dele. Quando ele vê a crença sendo atacada, ele é tão apegado a isso. Que ele sente como se ele estivesse sendo atacado e ele precisa atacar de volta. É um negócio muito mais macacau do que senso crítico. Senso crítico envolve deixar de lado o que você acredita pra ver se tem alguma coisa que faz sentido naquela coisa. Isso é senso crítico. É. Agora, defender uma coisa que faz parte da sua autoimagem é... É só o normal. É. Mas lembra quando ninguém queria ter senso crítico? Lembro. Era excelente, era muito bom. E eu acho que de alguma maneira eu continuo fazendo isso, só que o mundo lá fora quer ter muito senso crítico. Aí eles veem o que a gente faz e tentam criticar. E a gente fica... Tá, mas não... Tanto faz o Rick Cristo. É, ele ou não é, meu? A gente tá brincando, relaxa. Os comentários do negócio de casa lá e aluguel... Meu Deus do céu. Aquilo lá é incrível, cara. Sabe por quê? Você sabe por que as pessoas ficaram daquele jeito? Por que atiçou tanto? Você já parou pra pensar nisso? Eu ainda não entendi o que aconteceu naquele rio lá. As pessoas são fodidas que estão se fodendo pra pagar casa em 800 vezes. 800 mil parcelas. Sim, mas como é que o cara não entendeu que eu tava brincando? Essa é sempre a minha pergunta, pra tudo que eu faço na minha vida. Porque a coisa mais importante pra ele é o próprio sofrimento. Se eu tô me fodendo por uma vida que eu vou pagar em 200 vezes um apartamento ruim, que eu vou ficar preso nele o resto da vida... Uma gorda e um catarrento. Uma gorda e um catarrento. E um salário ruim e uma... Eu tô na mão do banqueiro agora. Uma carreira que eu faço o que eu não gosto. Tipo assim, o cara tá com toda essa bagagem nas costas dele. Aí vem alguém da Zoa e fala, pô, você tá pagando coisa, você tem uma dívida com um banco, você tá casado com um banco, agora você se fudeu, não sei o que. Ele não quer essa... Ele quer uma confirmação que isso, você fez a coisa certa, meu filho. Ele quer que um líder, ou seja, um influenciador, chegue e dê um tapinha na cabeça dele e fale, você fez a coisa certa. Pra ele se sentir um pouco menos merda. Mas você acha que é isso? Porque o cara, nesse rio específico, o cara, ninguém entendeu que eu tava... brincando comigo mesmo, né? Eu falo, eu não tenho coragem de chegar na frente de um gerente do banco e falar, cara, minha vida vai continuar mesmo nos próximos 30 anos. Que é isso que é basicamente o financiamento. E essa é a piada, essa é a brincadeira. Esse cara teve essa coragem, sem pensar que ele ia tá... Ele tá fazendo uma... Tentando botar uma garantia ali que ele vai ter o mesmo emprego e ganhar aquilo tudo por 30 anos e que ele foi irresponsável. E o que você falou... Mas ele não foi responsável, só eu não sei se ele foi. Mas o que você falou fez ele acordar pra uma realidade que derruba o castelinho de crença dele. E aí ele precisa se atacar agora. Ele citou, ele virou uma sentinela imediatamente. Mas a frase, porque eu falo essa frase e logo depois eu rio, porque eu percebi que aquilo foi engraçado. Mas isso passa desapercebido pelo cara. Tem muita gente que... Eu acho que a maior parte das pessoas que tão lá naquele vídeo comentando é porque elas acham que é um vídeo de um cara normal falando sobre o lugar e financiar. As pessoas não abrem o celular pra ver Reels e falar assim, vamos ver se eu acho alguma opinião engraçada. Não, é assim, vamos ver se eu acho coisas que são ditas que massageiam... O que eu já achava antes. O que eu já achava antes. É isso. E quando não é, não interessa se é engraçado ou não. Mas se fosse um meme, aí a pessoa ia entender. Ah, sim. É porque o Brasil é foda, né? Se é você falando a piada, a brincadeira, se é você falando um meme, o cara não compreende a estética. Ele vê, ué, tem um microfone, tem um cara falando, então ele deve estar falando sério sobre o que ele acha e ele está dando uma dica de vida. A estética também confunde demais com a estética de um cara na frente do microfone por causa dessas porras, desses podcasts que estragaram o tudo também. Acho que isso é um elemento muito grande nessa confusão toda também. Cara, eu tive a nítida impressão que é só um monte de cara que financiou o caso. E umas casas ruins. É, se você financiou uma casa foda, você está feliz. Ele está muito magoado com isso, com esse fato, mas ele esconde o negócio que está sublimado ali. Mas qualquer coisa ali... É uma dor que ele está vivendo o dia inteiro. Isso. De alguma maneira, aquele Hills ali despertou essa dor. Ao invés dele só ver e rir, ele ficou bravo porque tocou numa dor dele. e aí... Cara, eu acho que está com mil comentários já esse Hills. E é todo mundo discutindo sobre o que é melhor se alugar ou financiar. Uma bobagem daquelas. Uma bobagem daquelas. E no final entra até aquele meme do on the roll, roll, roll. A gente botou para... Vamos botar isso aqui para as pessoas entenderem que não é um cara falando sério sobre alugar ou financiar. Você tentou se adequar ainda, né? Você tenta adestrar assim, pô, vamos tentar deixar esteticamente o máximo para o cara não ficar bravo. ou para ele entender que eu estou brincando. Mas não adianta. Quando vai na dor do cara, nada funciona. Não. Nenhuma estética. E as pessoas não estão vendo o conteúdo para descobrir coisas. Estão para validar as suas dores. Ter as suas dores amenizadas. É. Para sentir o que já sentia antes, só que de uma maneira dez vezes mais, né? O cara está sempre em busca de sentir o que ele já sentia antes e reforçando o que ele sentia. E é quando tem alguma coisa que ele não encaixa no mundo dele. Ele mesmo encaixa em algum lugar. Não, esse cara está falando bobagem. Ele está dizendo que não é para financiar. Que bobagem. Ele quer ver o Barsi falando assim, não, eu não tenho uma Cerati, Ferrari, não. Eu compro ali um Polo, sei lá, que só serve para andar mesmo. É uma coisa simples. E o cara que tem um Polo porque ele não pode ter uma Ferrari, ele fala, é isso mesmo. O Polo é... É isso aí, Barsi. O Barsi é um grande homem. Ele não acha o Barsi um grande homem. Ele acha o Barsi um servo funcional. Ele acha ele mesmo um bom homem. Ele acha o Barsi um servo competente para fazer ele se sentir bem. As pessoas seguem pessoas que emocionalmente elas consideram servos emocionais dela. Elas seguem as pessoas por causa disso. Não é porque o cara é foda. Porque o cara é um servo emocional. É um escravo que me faz sentir emoções. E não é só vamos ver o que esse cara vai me apresentar hoje. É para ver se ele vai falar alguma coisa que eu acredito. Eu já acreditava antes de ver ele. Que loucura, né? Porque em algum momento, naquele momento que ele ouviu o Barsi falar isso, ele ficou em pé de igualdade com o Barsi. E aí ele fez assim, pô, eu sou tão digno quanto um bilionário. Ele tomou a mesma atitude que eu. Ele acredita na mesma coisa que eu. Eu penso como um bilionário. Ele fala, esse Barsi é um maior brasileiro de todos os tempos. Aí ele comenta assim, é que ele achou foda. É a reação que fez sentir ele, tá ligado? É sempre assim, né? No mundo da... Lixo. Lixo, cara. Lixo. Por exemplo... Cara, o que eu odeio ser humano é... O público do desinformação no YouTube. A gente fala merda de tudo. Aí quando a gente falou do Jesus, alguns caras ficam revoltados. Se a gente fala merda de arma, os caras ficam revoltados. Se a gente fala merda do Bitcoin... No meio da vaca que a gente falou assim, no meio do beat falou assim, você dá mil reais e tem uma vaca que faz grama virar filé. Uma vaca de mil reais? Esse aí conhece tudo, hein? Caralho, bicho. Só que o que mais me irrita é porque às vezes cai no cara que não conhece. E aí tá, tudo bem. Eu entendo o cara não entender o que tá acontecendo aqui. Mas às vezes tem os hipócritas da audiência. Que aí o cara vê a gente falando de, sei lá, das coisas que ele não gosta também e ele tá com a gente. Acha maneiro. Aí quando a gente fala de Jesus, que aí ele gosta, ah, não, agora falaram merda. Sim. Assim como a gente falou de todas essas coisas em cinco anos de programa, meu querido. E tem um cara que tenta se eximir da responsabilidade dele ter ficado bravo. E aí ele começa o comentário dele com assim, não, eu sei que o nome do programa é desinformação. Esse é bom também. Só que nessa vocês fizeram jus ao nome do programa. Tipo assim, nessa vocês exageraram. É. Porque foi muita desinformação. Tem o que o... Tipo assim, porque se eu só falar que tá errado, vai ter um argumento claro que é o desinformação. Sim. Daí eu já uso isso como meu argumento pra você não poder usar esse argumento. Eu sei que o nome é desinformação, mas mesmo assim, blá, 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 entendeu? E tem o clássico também, acompanho eles há tanto tempo, mas dessa vez... Isso. Desta vez foi... Não é desta vez, cara, é que agora a gente falou de algo que você gosta. Igual a feminista reagindo à piada e ficando bravo e falando assim, eu entendo muito bem o que é piada. Eu adoro o stand-up. Adoro o stand-up. Dito isso, aí ela fala o que ela realmente quer falar porque ela se blindou. Mas desta vez... Isso não é humor. E é uma desonestidadezinha intelectual que o cara acha que vai colar e que as pessoas vão olhar pro comentário e não vão perceber o engodo, o mal-caratismo que ele tá implantando ali naquele argumento. Não. Eu sei que o nome é desinformação, mas agora foi muita coisa errada. Sim, então é melhor ainda, né? Se a premissa é desinformação, a gente se superou nisso. Esse devia ser o argumento. É, a gente criou um novo conceito agora. É, que a gente tá mais desinformação. É. Se você gosta, então entende que o nome é desinformação, você deveria ter gostado disso. Então a prova é que você tá só sendo sofista, falando qualquer merda pra tentar ganhar, né? O que aconteceu é que ele viu algum trecho nosso que a gente zoou coisa que ele não gosta. E aí ele achou que era o lugar dele aqui. Aí ele começou a acompanhar. Aí passou o tempo e a gente começou a falar de uma coisa que ele gosta. Aí ele vem com isso e diz, não, eu sei que é desinformação, mas o que você tá dizendo é enquanto falava das coisas que eu acho como uma merda e tava maneiro. Agora que falou de algo que eu acho importante agora não tá mais legal. Esse é o comportamento básico do YouTube. É assim que funciona. Mas você não tem um orgulhinho assim do que a gente faz aqui nesse sentido de sempre gera uma confusão incrível lá fora, velho. É sempre uma puta confusão e as pessoas se jogando cocô na cara uma da outra e gritaria e ninguém entende nada. Isso é maneiro pra caralho. Porque às vezes a gente fala a sério, mas normalmente a gente tá testando as coisas que a gente tá falando. Mas às vezes a gente fala a sério. Aí o cara vê, ele não sabe muito bem o que tá acontecendo e o cara começa a arrancar os cabelos e fica maluco e ele começa a seguir porque ele acha que é uma coisa e daqui a pouco ele vê que não é mais e ele fica brabo e aí tem um cara que começou a acompanhar em 2019 por causa de outra coisa e esse cara briga com esse cara e é uma puta confusão do caralho. Vamos tentar botar isso num cenário real assim, ó. Vamos supor que a gente aparecer aqui nessa janela na tela é como um... Surgiu na praça. Uma pessoa surgindo... Não, naqueles apartamentos antigos que tinha a sacada que cabia uma pessoa, sei lá, na França em 1400. O cara surge na sacada assim, uma espécie de líder... Tipo o Papa. Que não é um líder político, é um líder do povo, que o povo gosta de ouvir. Aí o cara acorda, ele aparece nessa sacada e as pessoas já estão na rua assim já. Aí ele fala assim, blá, 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 blá. Aí ele solta uma frase. Aí as pessoas olham, olham umas pessoas e começam a se jogar bosta. Uma nelas. Uma nelas mesmas. E o cara volta e fecha a cortina e volta a dormir. Aí ele acorda, blá, 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 blá. E aí todo mundo... Aí o cara fecha e volta a dormir. Sensacional. Blá, blá. Porque é isso no fundo que a gente tá falando, é blá, blá, blá. É total. A gente tá falando nada demais aqui. Caralho, às vezes as pessoas pegam assim, pô, tem um trecho que você falou no Desinformação de 2020 que eu achei muito foda. Aí ele fala uma coisa que é a frase que eu falei. Eu falei, eu não acredito que eu falei isso. Que merda. Que lixo. E o cara tá levando aqui pra vida dele. Isso acontece pra caralho. Porque caralho, eu pensei... Essa frase que você pegou e tá falando que eu falei, eu pensei nela 10 segundos depois eu discordei. Eu nunca mais pensei nisso. Pra mim foi um tolete que eu soltei no dia. Exato, exato. Não, e antes da figura surgir na sacada de pijamas e falar, blá, 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 as pessoas já estão de braços cruzados assim. Ah, vamos ver o que ele vai falar agora. Esse cara que apareceu aí, vamos ver o que ele vai falar. É, vamos ver. O cara já tá ali olhando ali pra sacada. Quando o cara aparece, fica disponível ali. A gente vem aqui nessa janela e aparece aqui. Continua andando. Só para, olha e fala, continua andando e faz as suas coisas. Não precisa... Era só pra você se divertir e ter alguma coisa pra ouvir durante o seu dia. Não era pra ser um um martelo da realidade. É, o cara fala... Aí a turma que tá ali começa a se dividir. Não, eu vou ficar pra cá. Eu vou pra cá. Aí depois elas vão lá e se matam. Eu concordo. Eu discordo. Agora foi longe demais. Tudo bem que é desinformação, mas... Blá, 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 blá. Eu queria pegar uma iaca e transformar tudo que a gente falou em cinco anos só em blá, blá, blá e repostar todos os programas. No YouTube a gente fala só isso. Uma hora disso. Uma hora de blá, blá, blá. Você quer ouvir a tradução você vai no Saco Cheio TV. Porque no fundo é blá, blá, blá. Era só pra você ter um negócio pra ouvir segunda e quarta de manhã. Não era... Nada além disso, cara. Relaxa aí. Cara, e eu já tentei muito ter amor à próxima. Eu tento todos os dias. Não, isso aí é bobagem. Eu dou uma chance todos os dias de ter amor à próxima e de entender o cara. Mas o... John Lennon tava errado nessa. É muito mais forte que eu. O desprezo total e absoluto... Pelo ser. Por alguns seres. É, não. É por alguns seres. Os que comentam são os que mais dá... Você fica... Puta, que existência miserável, hein, bicho? Miserável. Lixo total. Meu Deus do céu, cara. Lixo completo. O que tá tendo de confusão ultimamente aí nos... Nos conteúdos do Saco de TV é incrível. É muito bom. E tem o ouvinte que confirma uma informação falsa pro cara que pergunta alguma coisa no comentário. Tipo assim... Ah, isso é bom demais. Isso é dos nossos, né? Os caras dos nossos. Não sei, não sei. É o agente do caos. É dos nossos, é dos nossos. É um coringa que tá ali. Eu sou meio ruim em saber se o cara tá beitando ou não. Não, é dos nossos. Mas aí... Não, o negócio da briga. Briga Tiago e Petri. Então eu fui ver os comentários de informação. Eu fui dar uma passada esses dias no YouTube que eu tava desde a dengue e não tinha entrado em nada. Então eu fui dar uma olhada. Aí eu vi que tem um negócio dos caras comentando. Sabe o que que é isso? Só que cada um inventa uma história. E por isso que eu percebi Ah, os caras são dos nossos e estão zoando quem chega de fora. E aí chega um cara novo e fala Ué, mas teve briga mesmo? Aí um cara fala Sim, teve. Aí a partir daquele momento é que aquele cara baseado na opinião pedestre de alguém na frase de um qualquer ele toma como verdade. Mas isso é sensacional. Aí eu vi os caras dizendo que o cara escreveu assim o Pedrinho engravidou a mulher do Tiago. Que isso? E eles estão putos uns com os outros mas mesmo assim eles vão continuar trabalhando porque eles amam fazer o programa. Caralho. E aí o cara respondeu Cara, que loucura eu não sabia disso. Mas o cara que escreveu isso ele sabe o que ele tá fazendo é dos nossos. Sim. E tem vários assim lá no YouTube que os caras vão inventando as historinhas. Tem o do terceiro programa da semana. Porra, esse programa tinha que ter três vezes na semana. Aí o cara comenta embaixo Ah, eles comentaram que acho que na sexta-feira pode ser que aconteça. Ah, legal. Vai ser foda. Tá ligado? Que vai ter uma desinformação na sexta. Já tomou como verdade sendo que tem saco cheio na sexta. É bom pra caralho. No mesmo horário, né? Inclusive. Qual que é que tu ia falar? Não, essa aí da briga eu e você brigamos foi um experimento que eu deixei as bactérias se multiplicarem e veio a colônia que ia rolar. Porque eu vi o início disso. Eu falei tinha uns caras falando assim ah, claramente eles brigaram. Foi no dia que eu não vim, né? Que eu tava mal. É, teve um dia que eu não vim aí o dia que eu vim é e aí você vê aí teve um desencontro assim, as caras eles não tão juntos mais eu tenho vários programas que eles dois não ficam os dois juntos na mesma sala aí eu não sei o que. Aí tava a zoeira, né? Porque eu não sei o que é escrachado, né? Ah, o Thiago deu um soco na cara do Petri e não sei o que. Inventava uma história que era claramente ridícula então aí beleza, né? Mas aí começou só os caras assim pô, tá foda eles brigados, né? Mas será que não é o cara botando lenha na fogueira? Com certeza só que eu sabia que a opinião do apedeuta perdido sabe aquelas pessoas que ficam andando na rua assim, ó? O cara que demora pra pedir na... É O cara que demora pra pedir na padaria na padaria, exato ficou 20 minutos na fila olhando olhando pro celular assim distraído e quando chegou ele hã? O que você quer? é esse cara ele entra na internet com a mesma vibe e ele vai assim pras coisas hã? 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 eles brigaram? Mas também é o batismo, né? do cara novo que tá chegando aqui agora E aí eu falei assim pô, tá na hora de eu apagar porque uma opinião apedeuta ela contamina então as pessoas tem a cabeça vazia e essa cabeça vazia é tipo um... tem uma gravidade um buraco negro que fica puxando qualquer opinião pra dentro e aqui ele vira a verdade do cara Mas não sai do YouTube isso aí Então quando eu... eu vi eu falei assim eu vou começar a apagar só que eu falei não, eu não vou eu vou deixar esse boato correr livre E aí virou uma piada interna dos comentários Virou uma piada interna virou crença de alguns e depois que a gente zoa fala sobre esse assunto de maneira jocosa os caras comentam aí agora eles estão até fingindo que não brigaram Porque aí já virou uma teoria na cabeça Mas não é o mesmo cara tentando zoar os novatos que a gente pode ver isso como um batismo de quem tá chegando agora também Porque é, a gente tá no Saco GTV aqui a galera que tá ouvindo entende tudo O batismo é ou você se move pra ser um pouco menos trouxa entender ou você fica achando Aqui não é que nem os podcasts normais que você ouve lá fora Então a nossa própria audiência zoa os novatos que vem desse mundo normal lá de Flow Podpah Vênus Pra purificar o cara Esses caras que tão aí vagando no mundo normal da internet eles caem aqui Eles vêm achando que é que nem o mundo lá normal E aí a nossa própria audiência já começa a fazer bullying com esse cara Pra ver se ele mesmo entende que aqui é outro lugar Que aqui é diferente Que aqui não é como ele tá acostumado Só que aí cabe ao cara entender que ele tá sendo zoado Isso que é impressionante Isso que é importante Se o cara entender que ele foi zoado ele foi convertido Ele entender Ah, os caras tão me zoando Caralho, eu fui muito trouxa de acreditar nisso e entrar nessa vibe Aí o cara vira um assinante Mas então tem que ter uma dose de humildade pra falar Ah tá Mas se o cara não tiver ele vai ficar sempre só vendo cortezinho Daqui a pouco ele vai embora Se ele não tiver ele vai usar um argumento assim Não, eles estão brigados sim Ele vai ficar com a teoria porque abrir mão da teoria é assumir que ele foi trouxa e foi enganado Que ele não é tão esperto quanto ele achava que ele era Então pra segurar essa imagem de que ele é o esperto e que ele está ainda na teoria correta ele vai se fortalecer ainda mais essa crença de que a gente está brigado Mas ele vai ficar lá no YouTube vendo o corte ele nunca vai se converter e ser importante pra nós de alguma maneira O mundo já organiza as caixas da sua maneira Deus se manifesta nas pequenas coisas É Depois que eu parei de consumir comentário minha vida melhorou um monte Eu consigo produzir exatamente o que eu quero sem ficar muito tenso será que eu vou falar alguma coisa será que está acontecendo alguma coisa Nas segundas e quartas eu abro Eu consigo me Quando sai o episódio Quando sai no YouTube Eu vou lá Eu já logo na conta dou desinformação Já preparado Já pego Já pego o gatilho Ah é Com a sniper aqui já E eu vou vendo Desde que eu peguei dengue lá Eu fiquei esse mês inteiro sem ver Aí esses dias que eu estava um pouquinho melhor Eu fui dar uma olhada pra ver como é que estava o canal Aí eu abri um vídeo e estava rolando essa piada interna da briga Aí eu achei maneiro E aí eu saí E o saco cheio também eu não vejo mais Porque senão aquilo lá entra na tua mente e você não consegue mais entender o que você quer fazer Exato Você fica preocupado com a repercussão que está dando o que você está falando E a graça é as coisas que você fala dá repercussão mesmo Se você está no microfone e o que você fala gera revolta amor ódio engajamento você está bem você está fazendo o que era para você estar fazendo mesmo Só que no mundo de hoje que você pode ler tudo que está falando de você isso de alguma maneira entra na tua mente Condiciona o seu comportamento Condiciona E é os canais que você vê o sei lá o Flow o fulaninho redpill lá ele fala o que os caras estão querendo ouvir e os caras estão aplaudindo não é o cara É a ideia que ele já tinha nele mesmo Exato Ele está aplaudindo o fato de você ter concordado com Deus Você ter repetido o que ele sente quando ele se olha no espelho é basicamente isso Essa é a dinâmica da internet O cara vê o criador de conteúdo e ele fala assim muito bem você concordou com Deus Deus é isso aqui as coisas que ele está sentindo você concordou com a coisa mais importante desse mundo os meus sentimentos Portanto palmas Só que aí em vez se ele falar essa frase desse jeito vai ficar claro que ele é uma pessoa egomaníaca mas aí ele traveste isso de A verdade Nossa você é muito competente você é muito inteligente parabéns Ou você falou a verdade você mandou a Red etc É Quando As pessoas são mini deus Mas esses caras eles estão presos porque o cara vem não sei se eu falei disso aqui já no desinformação mas quando o Bruno do Redpill vem aqui no saco cheio ele falou uma hora que ele ele fala daquele jeito e as Thumb são daquele jeito porque ele está preso num algoritmo de Redpills então ele tem que falar aquelas coisas ele tem que dar aquele ponto de vista porque ele está preso e é assim que as pessoas estão elas estão presas a sua própria audiência elas tem que repetir essas coisas que o Deus está em casa esperando para ouvir Quando eu vejo um comentário e eu sinto que aquele cara no fundo talvez não racionalmente não de maneira cognizada de maneira intencional mas eu vejo que no fundo tem uma entidade ali se achando Deus quando eu sinto essa vibe hide user from channel você está condenando o cara a uma espécie de limbo porque ele ele não sabe ele não recebe uma mensagem se foi bloqueado ele continua podendo comentar a caixa fica aberta ele comenta o comentário dele aparece somente para ele mesmo em silêncio é eu não sei eu já fiz o teste o comentário do cara que tomou hide user ele comenta e só ele vê ele ainda apoia no algoritmo ou será que não só que ele ajuda a engajar ainda engajar não sei porque as pessoas não vão ver mas para a IA que fica vendo essas porra conta os comentários esse comentário é contado no sistema mas eu acho que se tu entrar no lá nas ferramentas do canal e ver quantos comentários tem no vídeo deve ter mais porque ele conta os rides também é então as vezes você vê lá 50 comentários só que se você contar tem tipo assim 42 é e você pode ir no painel e ver os que os que estão hide vamos fazer isso vamos entrar nesse painel um dia pegar e separar os melhores na lista de hide e tirar todos tipo liberar todos os presos abrir a porteira vamos fazer isso e ver o que acontece é eu não sei se tu já fez o teste de ficar tipo um mês sem ler nada é bom pra caralho já 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 é muito bom é a vida fica bem leve você volta a se conectar com você mesmo só que aí quando acontece alguma coisa na sua vida de chato que você fica meio magoado você quer de alguma forma seu ego quer manter esse estado de tristeza e de briga e de revolta interna e aí você busca coisas pra conseguir manter esse monstrinho que se criou daí você vai lá e cai na besteira de ler quando você tá meio mal ah você meio que busca o comentário que vai se deixar puto pra brigar você busca o conflito basicamente é quando você tá mal e quando você tá de boa você até lê um comentário ofensivo e que xinga você e desrespeita claramente e você deixa né tem guia é o meu teste agora é deixar as porteiras livres eu nem entro nem vejo o que tá acontecendo e aí se eu ver que algum vídeo repercutiu demais eu vou lá e dou uma olhada assim pra comentar no programa então eu tento ver como se fosse um experimento eu falei blá 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 e olha olha aqui o que aconteceu tô tentando ter essa mas acho isso meio perigoso sabe por quê opiniões aperdeutas que não são podadas é igual erva daninha se você não cortar ela vai crescendo e vai danificando ali eu acho que não porque vamos supor que surge um negócio assim o Petri não tem sei lá o Petri não surge um bote o Petri não tá mais afim de fazer podcast olha como a cara dele é de quem não tá afim a gente tá assinando e ele não tá afim aí um cara que não tem opinião sobre isso vai ler um cara que é altamente influenciável como todos os jovens que acham que tem um senso crítico mas eles são influenciáveis até o talo ele vai ler aquilo e vai falar e vai olhar algum frame e vai associar a expressão facial com é de fato eu acho que ele não tá afim mesmo olha lá aí ele vai comentar é verdade ele não está afim vamos para aí cara quando você deixa o povo livre quando você volta depois de sei lá 100 anos é igual os aliens que vieram aqui deram tecnologia aí eles voltam daqui depois e os caras tão cagando no chão se matando entendeu mas o que que acontece se o cara bolar é assinante os caras no fundo no fundo eles falam vamos parar de assinar porque vai acabar em alguma coisa que eles vão ter certeza que sei lá eu perdi esse medo eu tinha muito esse medo de que isso acontecesse mas eu já pô 5 anos eu já entendi que a a galera que assina e entende o que tá acontecendo aqui não vai parar de assinar eles estão em silêncio e eles estão ouvindo o programa como um programa de rádio deveria ser escutado é eu às vezes eu tenho esse medo também porque afinal a nossa sobrevivência depende do assinante então eu sempre tenho medo de putz e se eles pararem e se eles me odiarem do nada e cancelarem a gente tá fudido esse medo eu tive muito tempo mas recentemente depois de 5 anos já tem uma amostra suficiente pra entender que a galera tá aqui mesmo porque de 2019 até agora a gente já passou por várias fases de opiniões de estilo de eu já mudei pra caralho tudo que eu falei aqui as confusões que eu emeti e tem uma base que tá ali ainda e são esses os caras que sustentam isso aqui o cara que faz o comentário ele chegou agora já vai embora depois o cara que sustenta o Saco Cheio TV ele só tá ouvindo e ele entende que cada mês a gente vai transitar por um tipo de pensamento e mês que vem a gente pode estar meio de saco cheio mesmo ah não tô afim de fazer o programa esse mês mas a gente vai estar aqui fazendo e aí no próximo mês a gente fica super animado de novo e volta aqui e faz uma festa a base entende e esse é o cara esse é o cara que é importante e aí por isso que no início do programa eu falei quando a gente joga no YouTube a gente tá atrás desse cara quando a gente joga o corte no YouTube a gente tá atrás desse cara que vai se transformar nessa base engajada e fiel que entendeu o que é isso aqui e vai continuar é isso então esses comentários assim eu vejo eu vi já que não sai muito dali não tem nenhum efeito na prática não acontece nada só que isso eu entendi não gera inércia o suficiente pra fazer alguma coisa fica na caixinha ali é uma estrela cadente gera um negócio daqui a pouco some ali porque esse cara não é importante mesmo que ele assine em um mês e depois vai embora e esse tipo de gente já existe assim acontece o cara vem e assina porque ele acha que a gente é um cap aí o cara assina e vê que não é e vai embora isso aí é normal o cara transitório é normal mas tem uma base que tá lá que é fiel e isso é que sustenta e esse que é importante isso que é maneiro então o cara que tá no YouTube comentando, bolando, teoria não vai acontecer nada com isso aí vai ficar ali não vai sair dali não vai ter nenhum efeito prático eu tenho a impressão que se deixar as pessoinhas sem supervisão e só deixar daqui a pouco você vai voltar depois de um tempo vai ter um sindicato que vai tá reivindicando uma coisa que não faz o menor sentido tipo o que aconteceu com mulheres e o feminismo deixou? não, fica aí pensando e aí você pensa uma coisa e a conclusão dessa coisa que você pensou vira base pra um novo pensamento que evolui pra outro e daí aquilo vira base pra um outro tipo de pensamento um passo a frente naquela conclusão e aí chega vira uma ideologia e depois você chega depois de 50 anos e tá assim o cara gritar com a pessoa é violência psicológica ele tem que ser preso tipo assim você deixa sem supervisão vai a coisa vai se se mutando vai sofrer mutações até virar uma aberração que quando você vê você fala caralho de onde surgiu essa aberração é porque você não cortou lá atrás as pessoas precisam de supervisão controle e autoritarismo porque senão elas viram o autoritário só que sem a capacidade pra sê-lo daí o mundo vira uma merda que tá hoje pessoas que são autoritárias que não deveriam ser então as pessoas que são naturalmente aptas pra serem autoritárias que somos nós a aristocracia devemos exercê-la com um punho firme pra que as pessoas continuem caladas eu vou botar o meu conteúdo atrás de uma parede de pagamentos paywall se você achar que o que eu tô fazendo é errado você cancela e vai embora essa é a intenção é por isso que a gente tá no youtube porque no youtube o tigre é megalomaníaco ele não aceita só fazer o impacto da vida pessoal dele ele quer fazer pessoal vamos parar de ensinar ele quer fazer um sindicato ele quer convencer os outros ele nunca aceita a pequenez dele ah eu vou fazer só o que cabe a mim sei lá eu não gosto de carne eu acho que é errado matar animais eu não vou comer carne não tem que ir na rua com os negócios assim entendeu mas aí a gente já limou essa possibilidade porque não tem mais comentário na plataforma então te incentiva o cara a fazer o que ele quer fazer faz aí o que você quer fazer cara se você não curtiu o programa cancela aí mês que vem você volta se você achar maneiro de novo é pra isso assim é um por isso que o criar os comentários foi errado da nossa parte foi já era você vai te cobrar um dinheiro vamos fazer um plano de 500 reais por mês e o cara pode comentar na plataforma isso é maneiro aí vai ser só opinião inteligente e a gente vai ler mas também quando vier uma crítica a gente vai ficar puta mas esse cara sabe das coisas tudo bem tá ótimo ele é rico aí você vai pensar em 500 pila a gente vai fazer um plano que vai ter chat na plataforma e comentário os dois pra você comentar durante o programa e deixar comentário depois vai ser mil reais telegram vai acabar não tem mais você paga muito barato pra dar sua opinião é verdade as pessoas não sabem o youtube mal costumou as pessoas imagina o cara da coca cola ele abre uma caixa de comentário comente sobre o sabor da coca não eu faço a coca eu ponho pra vender você compra se você quiser se você não quiser você não compra também cala a boca então a gente tá produzindo coca cola qual o segredo do nosso grande sabor ninguém vai saber não vou te dar receita não se você não quiser mais beber essa coca cola você cancela não tem a caixa de comentário você bebe uma coca e aí manda um e-mail pro CEO da empresa ó o sabor tava mais ou menos dessa vez tá tomando teu cu cara cara eu li um comentário que me tirou do sério bicho me tirou do sério um tanto eu tava num tava na página de um restaurante pra fazer uma reserva e aí eu fui fazer a reserva no restaurante só que aí eu tava eu entrei no instagram no restaurante fui dar uma olhada nos pratos aí tinha um prato sabe quando o prato tem um nome original sei lá francês e aí tem um nome abrasileirado tipo croissant com tio no ar no final isso ou então assim estrogonov não é estrogonov estrogonov é um nome abrasileirado aportuguesado isso é normal steak with fries embaixo tá bife com batata frita não não é como se fosse steak sei lá entendeu isso que é o aportuguesado que eu tô dizendo puta pior ainda então é isso acontece aí tinha um prato lá que era um prato francês e tinha um nome merci beaucoup é um negócio assim isso isso e beaucoup escreve beaucoupe ah eles escrevem como que se fala merci beaucoup b-o-c-u sim entendeu aportuguesado entendeu isso acontece isso é normal pra você saber como falar pro garçom quando você pedir isso é a sonoridade da palavra não e é normal isso em literatura você pega literatura sobre vikings que tá em português vikings é vikinges g-u-e no final v-i-q-u-i vikinges sim pra você saber como fala aquela palavra isso exato então isso é comum na literatura isso é uma coisa normal quem lê livro sabe disso ou seja você tem você olha ali você nossa mas isso tá errado não é assim que escreve tipo soutien não é soutien sim soutien porque você vê o francês falando soutien ele tá falando soutien a sodonidade aí só que é soutien aí acaba que você dá uma aportuguesada isso é comum na linguagem você escreve soutien sim tá e aí tinha um prato lá que ele era esse nome um nome francês complicado soutien é e aí o o cara botou assim ah o prato não sei o que não sei o que o nome é aportuguesado soutien blá 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 e tinha um comentário assim ai pelo amor de deus você vai escrever pelo menos escreve certo não é isso é aí eu entrei no perfil do cara e era um imigrante brasileiro que mora na França um fodido do caralho que quer ser eu moro na França você não eu sei como é ele quer se perfazer né ele quer mostrar pros outros que ele porque ninguém se importa na vida normal ninguém fica oh caralho você mora na França fala aí como é que é algumas coisas aí aí ele sim pois não porque eu vim aqui aí ele começa a falar mas ninguém pergunta nunca isso pra ele então ele tem que ir lá e se forçar ele tá numa ânsia de falar isso pra alguém numa página de um restaurante que tá botando um prato do cardápio ele precisa mostrar que ele é melhor que as pessoas então no fundo o espaço de comentário nas redes sociais é um lugar onde o cara que tá numa ânsia de falar isso pra alguém na vida real ele acha pra falar e se ele falasse na vida real as pessoas iam olhar pra ele ah meu Deus tá bom iam achar ele louco ou iam mostrar com a sua expressão facial que ele é meio mongoloide ele é chato ele é chato e a caixa de comentário é o lugar onde a pessoa consegue fazer isso tentando disfarçar o fato dele ser um chato de galocha porque ele quer ver os likezinhos no comentário dele ali evoluindo e as respostas palminhas e a página do restaurante botou assim nossa exclamação legal é isso que tem que fazer e se você se revolta você dá muito crédito pro cara você tem que nossa legal eu não sabia todo mundo que te acompanha sabe o que você sabe porque o que movimentou ele pra fazer aquele comentário são emoções ele se sentir bem então o brasileirinho ele é movido a emoções o que motiva a vida do cara são emoções e quando você vai lá e demonstra que você ficou com raiva isso é uma emoção isso vai alimentar ele ele vai falar assim sentiu eu causei sofrimento em alguém ou seja eu existo eu sou eu me impus no mundo a minha vontade foi feita a minha potência foi provada eu fiz alguém sofrer nem que seja pelo mal eu quero reconhecer a minha existência como importante nem que seja pelo mal nem que seja fazendo alguém sofrer então quando alguém sofre por alguma coisa que eu falo eu falo sentiu me senti um pouco menos merda cara é é guerra nuclear a solução eu tô esperando o Irã vai lá meu faz aí bicho tem que comentar sempre ironizando tem um cara que comentou lá no vídeo do aluguel financiar ele escreveu assim o financiamento diminui a parcela todo mês o aluguel aumenta aí eu só respondi assim falha por você o meu aluguel diminui todo mês ponto só isso o cara ficou numa confusão e todos os caras que escreviam um bloco de texto assim explicando porque que o financiamento você botava mentira eu falava duvido mentira deslavada o cara o que? como assim? aí o cara escreveu outro bloco de texto explicando porque que financiar melhor e eu falei cara porque você mente tanto e aí o cara respondeu com um link não tô mentindo ele mandou um link com os cálculos de financiamento eu falei cara eu falei assim claramente fake news pro link que ele mandou e aí você tem que é assim que você tem que fazer com esses caras porque quando você fica com raiva você tem uma esperança de que ele consiga sair desse buraco existencial a raiva no fundo é uma fé que você tinha que as pessoas deveriam ser melhores que você queria que o mundo fosse melhor quem tem o maior niilista que fala que o mundo é um lixo que não sei o que tudo é uma merda nada vale a pena tem a esperança de que fosse bom no fundo ele é a pessoa que mais se importa mas o niilismo pelo que eu sei na verdade era isso né o que o Nietzsche escreveu é que desvirtou mas o niilismo pelo que eu sei era um otimismo assim de a gente pode fazer essa vida ser melhor com as nossas ações o original sem precisar de uma moralidade cristã a gente é capaz de exercer a nossa vontade ser pessoas morais e boas e também se nada tem sentido você pode dar o seu sentido pra vida né eu sei que você pode descambar pra loucuras eu sei o niilista até de uma forma aleviando o jovem pessimista revoltado que fala que tudo tem que acabar que ele quer se matar e tudo tem que não sei o que que tudo é uma um lixo completo né no fundo isso é o que esse jeito que está não é bom deveria ser de um jeito melhor ou seja eu queria que as coisas fossem melhores e no fundo é fé né no fundo é uma preocupação com o bem estar é sim e não tem um pouco de fé também de que de alguma maneira as coisas poderiam estar melhores mas elas não estão e portanto eu tô bravo com isso tem uma fé também se você tá uma fé e um cuidado com o mundo ele gosta do mundo o cara que fala que odeia o mundo porque o mundo é uma merda quer dizer se o mundo é uma merda ele tá em erro existe uma maneira melhor existe um cenário que ele deveria ser que aí eu não ia odiar ou seja eu me importo com as coisas eu gosto do mundo e se você tem fé de que ele poderia ser melhor se tal ou tal coisa eu gosto do mundo mas eu não tenho coragem de agir pra fazê-lo ficar um pouco melhor então eu vou falar que ele é uma merda e vou desistir é basicamente isso é um atestado de fraqueza o suicida é o cara que mais tem fé então ele mais é o cara que mais se importa com as coisas serem boas é o cara que mais deseja que tudo fosse legal é e é tão grande essa fé que não foi comportada nele mesmo foi atormentador ter tanta fé que ele teve que se matar agora a gente fecha a cortina a gente fecha a cortina vai embora deita na cama assenta um cigarro liga a televisão até que a próxima a gente começa a ouvir uns burburinhos na rua aí o cara sai de novo assim dá só uma espiadinha assim tá ligado porque o corte sai de noite e as pessoas estão se dando paulada essa é a hora de aparecer você está cansado dos mesmos podcasts agora Brunão pode botar nós também a primeira a primeira hora foi só cagando em cima das cabeças dos caras ah é é verdade tudo que isso fica tem no youtube ainda pô então terminou agora Brunão tá bom quando o Thiago falou ali já pode terminar você está cansado dos mesmos podcasts o tempo inteiro nós também então desliga o youtube e vai pro saco cheio tv podcast de verdade rádio de verdade Transcrição e Legendas Pedro Negri